Hoje é o dia de quem está com a gente todos os dias, todas as semanas, ou uma vez por mês abastecendo a casa ou o comércio. Hoje é o dia de quem acredita que é possível economizar e prosperar mais. Com atendimento caloroso, variedade de marcas, em uma loja sempre próxima, hoje e todos os dias é o dia do consumidor. Parabéns para quem é o nosso sol. O sol do açaí brilha mais com você. Parabéns para quem é o nosso sol.